O que é isso? Isso é Penedo, Alagoas, olha lá o Velho Chico, cidade, aqui é o centro histórico, maravilhosa essa Penedo, olha, olha essa igreja aqui de frente para o Velho Chico. Em 200 metros, vire à esquerda na Rua Sequeira Campos. Olha que maravilha isso aqui. Quem é esse personagem?